Muito bem pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Gente, trazendo aqui mais uma informação muito importante para vocês a respeito dos bloqueios do Bolsa Família, tá? Nesse mês de abril, vários beneficiários estão sendo bloqueados. É importante ressaltar que muitos desses beneficiários já realizaram uma atualização cadastral no mês anterior e mesmo assim muita gente está reclamando que continua com o benefício bloqueado. E daí algumas pessoas estão perguntando, qual é o prazo máximo para que o governo venha realizar uma avaliação no meu cadastro e está desbloqueando o benefício? Gente, eu fui atrás dessa informação aqui para vocês, tá bom? Peço para que você acompanhe o vídeo, é bem rapidinho, assista até o final. Se você ainda não faz parte aqui do nosso canal, por favor se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu joinha também que é muito importante e assim ajuda a espalhar o vídeo para mais pessoas. Olhem só, quanto tempo demora para desbloquear o Bolsa Família? Já tive o benefício bloqueado, e agora? Quem já viu os pagamentos do Bolsa Família interrompidos poderá esperar em média um mês até o desbloqueio. Essa é a média, tá pessoal? Pode levar mais do que isso, pode levar mais tempo ou pode levar menos, mas a média é 30 dias para que o governo avalie o seu cadastro e possa dar uma resposta. Se o seu cadastro está apto ou não. Estando apto, ele será liberado. Se não estiver apto, continua sendo bloqueado, tá? E aqui também eles informam, tudo depende do motivo que levou à interrupção. Nesse caso, também é recomendável contatar o centro de referência para saber quais procedimentos devem ser realizados, já que o desbloqueio não é automático. Então gente, o desbloqueio, ele não é feito de forma automática. O MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, precisa realizar uma nova análise no cadastro desse beneficiário, e sendo identificado aí que o beneficiário atende aos critérios, é efetuado o desbloqueio. Porém, o prazo mínimo é de 30 dias, tá bom? Para agilizar o desbloqueio, o próprio Ministério do Desenvolvimento Social recomenda o comparecimento o mais rápido possível à Prefeitura Municipal ou ao CRAES, juntamente para obter informações sobre o motivo da suspensão e regularização da situação. Então gente, respondendo aqui essa questão, né, que muita gente queria saber, o prazo mínimo para que seja avaliado o seu cadastro é 30 dias. Então, se você fez uma atualização cadastral e não completou 30 dias ainda, não chegou o prazo mínimo para que o governo venha fazer uma nova avaliação. Lembrando que isso pode levar mais tempo, vai depender do perfil de cada beneficiário. Tá bom, gente? Então é isso, qualquer outra dúvida que você tiver, registra aqui abaixo no campo dos comentários. Se inscreva em nosso canal, compartilha essa informação. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fiquem todos com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.